Oi pessoal, seja todos bem-vindos ao canal. Hoje eu estou fazendo para vocês um bolo de milho sem farinha. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, não se esqueça de deixar o like. Estava fazendo um bolo de milho. Vou estar usando 3 ovos, uma lata de milho com a água, uma xícara de óleo, uma xícara de leite, fermento em pó, uma colher de sopa. Vou estar usando uma xícara e meia de açúcar, uma xícara de flocão e meio pacotinho de coco ralado. Gente, então eu vou estar colocando aí primeiro os 3 ovos. Vou colocar aqui os ovos. Vou colocar uma xícara de óleo. Vou estar colocando, gente, o açúcar também. E vou colocar o leite já também. Vou bater todos os líquidos junto com o açúcar. Vou colocar o leite. E aí eu vou começar a estar batendo isso aí. Gente, então, aí eu batei esses ingredientes aqui. Vou parar agora e vou colocar o milho com a água, ó. Colocando aqui a latinha de milho com a água. Vou bater até triturar, tá, o milho. Já triturou aqui. Agora eu vou tirar o meu liquidificador aqui na vasilha. O que que eu tenho aqui, gente? Eu tenho minha xícara de flocão e meio pacotinho de coco ralado. Vou pegar e vou misturar, ó. E vou colocar esses ingredientes do liquidificador aqui, ó. Vou misturar. Vou mexer, tá, gente? Ó. Vou misturar tudo agora. Agora eu vou tá colocando uma tampinha bem cheia de fermento em pó, gente, ó. Bem cheia mesmo. Vou mexer esse fermento aqui agora, ó. Só pra misturar. Ó. 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 Vejo que meu fermento misturou bem. Ó. Tá misturado. Vou tirar. Então, gente. Já tô aqui com a minha forma, ó. E eu coloquei, eu polvilhei ela com farinha e um pouquinho de fubá, tá? Vou pegar aqui a minha massa agora e vou colocar aqui, tá, gente? Vou só pegar uma espátula pra tirar todo o restinho. Pra não desperdiçar nada, gente. E agora, gente, vou levar lá no forno de 35 a 40 minutos. Depende de cada forno. Meu forno aqui é um pouquinho mais leve. Vou levar lá e volto na sequência pra mostrar pra vocês o resultado, tá? Forno de... Tá aqui o meu bolo de milho que eu fiz. Ele ficou assim. Baixou um pouquinho, mas eu acredito que ele ficou muito bom. Vou deixá-lo esfriar um pouco. E vou mostrar pra vocês como que ficou, tá, ele? Tirar um pedacinho, tá? Porque ele tá muito quente. Então, pessoal, meu bolo tá um pouquinho quente, mas eu já vou tentar virar ele aqui, tá? Olha aí, gente, como vocês podem ver... Como que ficou muito bonito o meu bolo. Gente, então, o resultado do meu bolo de milho foi esse. Eu só coloquei aqui em cima uma decoraçãozinha de coco só. E agora eu vou tá tirando um pedaço. Pra vocês verem como que ficou uma delícia, tá, gente? Esse bolo de milho. Olha, ficou bem fofinho. Tô tirando aqui um pedaço. Olha aí como que ficou o bolo. Vou pegar uma colher aqui pra eu experimentar, pra vocês verem. Olha. Fofinho. Gente, muito bom. Delicioso, gente. Olha aí. Delícia. Então, gente, o resultado do meu bolo de milho foi esse. Espero que vocês gostem. Se gostar, gostou do vídeo, não se esqueçam já de deixar o like, de tá compartilhando o vídeo. E tchau e até o próximo vídeo, gente. E tchau, gente. Tchau, gente.